Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Boomer Man que a gente estava fazendo, a gente deixou ele assim né, se movimentando, se animando, mexendo a câmera aí, câmera scroll, o camera move né, ele acompanha o personagem, quando chega no final ele para, direitinho, a gente também fez as bombas né, isso aí, vamos continuar, agora a gente vai fazer as explosões, vamos fazer os foguinhos, vou criar um objeto aqui, chamar de fire, vou colocar as posições iniciais aqui, 516, 0, o tamanho é o mesmo né, um bloco, 52 por 55, posições x e y não importa, e o nosso frame ali, 516 também, vou criar uma variável de tipo booleano, chamar de bbomb, auxiliar aí, começar com o falso, e aqui a gente vai para a animação da bomba né, a gente vai fazer o foguinho logo em seguida, se caso o bombe for verdadeiro, a gente vai passar o timer da nossa bomba para 2, ela vai tirar 1 ali no menos menos, e aqui embaixo, quando ela for 1, e o nosso bbomb for verdadeiro, vou pegar a posição da bomba no mapa né, bomba .x, bomba .y, ela vai passar a ser 4, que vai ser a imagem do nosso foguinho, fire.timer, ele vai estar ganhando 64, a gente vai fazer uma animação também, aqui todos eles tem timer né, aqui eu vou fazer a sessão da explosão, então beleza, na explosão vai ser o seguinte, quando o nosso timer for verdadeiro, não for mais 0 né, eu vou estar fazendo a animaçãozinha do fogo, então é a mesma coisa que eu fiz para a bomba ali né, só que agora é por 20, colocar a imagem aqui, vai ser o caso 4, nosso fire, colocar uma vírgula aqui que eu esqueci, o que mais, colocar a chavinha, framing, e vamos testar, belezinha, vamos ver, já é joia, apareceu o foguinho aí, só que ele não está animando ainda né, falta um detalhe aqui, e aqui são as imagens do fogo que a gente vai utilizar, fire.timer, menos, menos, é isso que está faltando, ele vai contar de trás para frente né, então vamos testar, não é joia, está aí o foguinho animado, ok, só que ele não some, a gente vai fazer isso ainda, se eu soltar mais um eles repetem né, belezinha, vou criar uma função aqui, para a gente poder ler o nosso mapa, vou chamar ela de readmap, ela vai receber 3 parâmetros de tipo inteiro, aqui embaixo eu vou criar a função, readmap, tipo void, eu vou estar inicializando a nossa bomba ali né, eu subi bomba, como falso, a nossa explosão também, explode wall, como falso, toda vez que eu chamar, a função readmap, deixa eu criar ela aqui, explode wall, começando com falso ali, belezinha, as duas variáveis auxiliares aí, deixa eu colocar aqui, o i vai ser, a posição y da nossa bomba, posição x da nossa bomba, e o power né, a força que ela vai ter, aqui eu vou colocar uma condição, se caso a posição, x, y da bomba né, for igual a 1, for igual a uma parede dura, deixa eu criar aqui dentro de um laço for, ele vai estar contando, pelo número de linhas e colunas, do nosso mapa, nesse caso aqui, é o número, número de coluna, são 29, e mais mais né, posição x ali, a partir da posição x, se caso for a parede dura, e o i mais a força que a bomba vai ter né, e se o foguinho for verdadeiro, não for zero, a gente vai dar um break, ou seja, você encontrou a parede, o foguinho não passa, ele para, caso não, caso não tenha encontrado ainda, eu vou colocar aqui, se eu tiver uma força né, se não for zero, e eu encontrar a parede mole, que é igual a 2, ou se for 7, que é o próprio fogo, se isso acontecer, eu vou passar a posição do mapa ali, o que tem, para 7, que vai ser o fogo, que ele vai voltar aqui outras vezes né, e vou, passar o explode wall, para verdadeiro, a parede foi explodida, dá um break, porque encontrou a parede, parou também né, os foguinhos são esses aqui, na horizontal, vou criar mais 2 objetos, vai ser o, x fire, e o, y fire, que é para, horizontal e vertical, vou colocar aqui os 2 objetos, que é o caso 5 e 6, ok, agora a gente vai fazer a animação da, da parede, eu vou criar aqui também, vai ser o nosso wall, end wall, né, parei de finalizar, as posições são as mesmas ali né, posição do objeto, tamanho, que é 52 por 55, deixa eu arrumar tudo aqui, ficar mais organizado, vou colocar aqui, isso no outro objeto, vai ser o caso 7, e já temos bastante coisa aí no jogo, end wall, aqui eu vou colocar só exp, para abreviar, que estava errado ali, já é joia, vamos testar para ver, vamos testar para ver, apertar explosão, já é joia, não tenho nenhum erro né, então vamos continuar o código, se caso acabou o tempo do fire, né, fire time for false, a gente vai ter que apagar né, nosso fogo né, a parede vai ser apagada, então, end wall.wx, vai voltar a ser a posição original né, que está guardada ali no frame, eu vou estar substituindo, o que tem na posição do mapa, por zero, vamos testar para ver, já é joia, animou, e apagou, a bomba né, o fogo e tudo, vamos continuar, tem que pensar em tudo né, não pode deixar esses objetos no jogo né, vou colocar aqui, a animação do nosso, wi-fi, e expire, tudo dividido por 20 né, o tempo é o mesmo, e vamos chamar a nossa função, red map, para poder, fazer a animação lá, fazer a verificação, enviar a posição y, a posição x da bomba, mais a força, a força eu vou colocar 1, eu tenho que ir ali no finalzinho, chamar a função, enviar 0, para ver que acabou né, depois eu vou colocar o número de bombas, e tudo mais, ok, vamos lá, então enviando aqui o y, o x e a força, e vamos fazer um teste, beleza, se ele encontrar essa parede dura, ou a parede mole, ele vai dar um break né, em ambos os casos, vai substituir aí, eu vou verificar se explodiu, e depois dar o break, para sair da função, já fiz o que tinha que fazer, caso for foguinho, 7, ele continua enviando fogo, aqui, eu vou colocar, se caso, o nosso pw, nossa força, passou a ser 0, acabou, a gente vai limpar a posição do mapa né, o x 6, o 7, e embaixo, eu vou estar, se eu encontrar uma bomba, eu vou passar essa bomba para true né, d bomba igual a true, ou seja, ela vai estar, vai estar ativando outras bombas, que se o fogo pegar nelas, vai estar ativando, então vai se espalhar né, que nem um bumberman mesmo, aqui embaixo, para finalizar, se o pw for verdadeiro, e tiver um vazio, no nosso mapa né, for 0, eu vou colocar o foguinho né, que é o número 6, ok, é isso aí, parece que está completo, mas tudo isso aqui, é só para a direita, né, é o fogo a direita, vamos testar, jóia, funcionou, o fogo, e, a chama ali, só que ela fez, um espaço, se eu mudar a potência aqui, para 2, ele vai fazer 2 espaços, 5 aqui, tanto de espaço, que eu vou colocar, jóia, jóia, deixa eu voltar aqui, para 2, vou colar agora, a esquerda né, que é praticamente o mesmo, só que é invertido, né, essa vez ele vai contar, ao contrário, se ele achar, os 2 ou 7, ele vai fazer a mesma coisa, também vai dar um break né, já encontrou a parede, para o fogo, vamos testar para ver, isso aí, está indo para o outro lado também, em dois blocos, bom, vou colar agora também, o para baixo, o para cima, que é a mesma coisa, só que na posição y, né, a gente está mexendo com o eixo vertical, né, com o x, que é a posição horizontal, e o y, é para cima e para baixo, que é para vertical, vamos testar para ver, belezinha, o fogo para cima e para baixo, ele já está destruindo os blocos, né, deixa eu testar aqui, ele só não está destruindo para a esquerda, não sei porquê, ó, para baixo e para cima, ele destrói, só que também não está animando, a explosão da parede, a gente vai fazer isso agora, então aqui no meio da explosão, eu vou colocar, embaixo da função, né, da chamada da função, se o explode wall for verdadeiro, a gente recebeu lá, o sinalzinho, de que a parede foi encontrada, a gente vai passar, o end, o al, a posição wx dele, vai ser igual, com a posição de frame, a gente vai fazer a animação, né, vai estar animando, invertido, pela mesma velocidade, do fire timer, dividido por 20, vizinha, então eles vão estar animando, tudo junto, vamos testar para ver, essa animação da parede, sendo explodida, olha lá, a paredinha sendo explodida, bacana, né, ainda não está explodindo, aqui a esquerda, deixa eu testar aqui, para cima, para baixo, para cima também funciona, só a esquerda mesmo, ah, eu sei porquê, eu coloquei, o x aqui, né, foi no embalo, é o i, nesse caso, ele vai estar contando, junto com o laço for, aqui também é i, ali todos são i, embaixo também, vai a joia, vamos testar agora, que vai funcionar, ae, belezinha, perfeitinho, vamos ver todas de uma vez, né, é isso aí, os quatro cantos, fazendo animação, fazendo explosão, agora, vou remover aqui o bloqueio, eu não posso mais atravessar a parede, mas eu posso destruir elas e passar, né, bacana, essa é a parte mais difícil do Boomer Man, você manipular, os foguinhos, e tudo mais, e tudo mais, também, ó, se eu explodir as bombas, e elas nascerem no fogo, o timer delas já vai ser ativado automaticamente, então elas já vão explodir em sequência, vou colocar um tamanho bem grandão aqui, para finalizar, é isso aí pessoal, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou, dá um like, inscrevam-se no canal, e até a próxima aí, a gente vai continuar aí nossos, trabalhinhos com programação, programação prática, né, isso aqui é prático, depois eu ainda vou colocar os sons, e a gente vai multiplicar essas bombas aí, belezinha, até a próxima galera, valeu! E aí E aí aí Ehm... Wait, wait, let me show you something real quick GO PENMAN! YES! So, there is a world though I've never played... I've never finished this game And... Let's say I've never played a game 5th one... 5th one...